Olha meus amigos, tamo aqui no currado nossa amiga aqui Giovana, 1.600 aqui, ó 1.600 um pelo outro, né irmão? 1.600, olha aí Tem quanto, Giovana, aqui? 17 17, né? Olha, esse empresário não abisa erradinha de qualidade aqui Eu vou procurar nosso amigo Giovana, no último curral do Beco Vindo lá pra cá, meus amigos, ó Não tem preço aí, lá aqui, viu? Vamos lá A parteirinha, não tem tempo não Ei, irmão, mano O parede tá com bem de dois dias, três dias Três dias, sim Esse aqui que é, tá, amigo? Esse aqui que é, tá Como é, aqui, hein? Primeiro aqui Segundo Nossa perdida né? Ei Chico, enquanto tu comprar melas assim, tu não dá um alô aí que vai esparar um pedacinho. Vá! 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 A despesa é mais pouca que a gente já trouxe um, ó. Ó, R$100,00 e R$500,00, meus amigos, ó. Ó, quem aqui de segunda cria, bezerrinho, ó, bem lindinho, ó. Aqui, mãe, chega? Vem por aí pra você ver, vem por aí. César, cadê os teus, cara? Vem, César, cadê os teus? Aqui, ó. Um abraço a minha amiga aí, Pedro Florencio, parceiro de canal, minha amiga Margarida, canal Mix Nordestino e o canal Wilson Souza nas feiras. É o novo canal. Tudo só sobre feiras, meus amigos. Amigão, obrigado e boas vendas, viu? Obrigado. Pode dizer o teu zap aí. 8, 7, 9, 1, 7, 10, 49, 24. Falar com? Rony Freire. Rony Freire. É isso aí, meus amigos. Se não vender aqui, se não vender aqui, se interessa, a ligue pra nossa amiga aqui, que é o Uricurim mesmo, né, Rony? É, Uricurim mesmo. 2 quilômetros da feira do gado. Pronto, bem próximozinho aqui. Olha aí, meus amigos. Tamo aqui no currado do nosso amigo Ferreirinha. A partir de quanto, Ferreirinha, hoje aqui? Esse gado é a partir de... 1.500. A partir de 1.500 encontra aqui, né? É, a partir de 1.500 ou até 2. Isso. Ou até 4. Até 4, né? É, até 4. Abração, meu amigo aí, Badé, em São Paulo. Olha, Badé. Nossa amiga aqui, Ferreirinha, seu primo, né? É. Grande abraça aí a toda a galera de São Paulo. Faz parte do canal Feiras e Eventos. Tá todos abraçados aí, meus amigos. Estamos aqui na feira de Uricurim, feira todas as quarta-feira. Canal Feiras e Eventos e canal Wilson Souza nas feiras. Melhor agora, não é não, senhor? Vem, eu cheguei, né? Hã? Como é que tá, sei lá, tá boa? Boa. Boa de ficar melhor, né? Isso. É, é, é. Tá bem, né? E a desse aqui? A desse aqui. A desse aqui. A quase parada. A quase parada. Mas nós vamos tocando. Não, se Deus quiser. Boi bravo. Ó, boi bravo, bigode. Ó, boi bravo, bigode. Ó, boi bravo, bigode. Bom dia, meu amigo Sidney. Estamos aqui no currado do nosso amigo Sidney. Quanto é esse daqui, Sidney? Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos aparelhinhas, né? Pra vender mesmo. Vender rápido, meus amigos, ó. Cinco e meio. Como assim? É, manso de carro, Sidney. Só que abre aí. Ó, caralho. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui começando mais uma pesquisa de preço aqui na feira do gado de Uricuri. Todas as quartas-feiras é feira topada, viu? Estamos aqui no currado do nosso amigo Sidney. Se você gostou aí do nosso trabalho. Senta o dedo no joinha aí. Curte e compartilhe aí, meus amigos. Sidney, essa daqui a partir de quanto? Vamos ver, cem trezentas. Seis e trezentas as duas. É. E a vaca lá? E a vaca? Dois e oitocentos. Ó, meus amigos. Seis e trezentas as duas aqui. Essa daqui e essa aqui. A vaca... Dois e oitocentos, ó. Olha a dívida do nosso amigo Sidney. Ele tá amamentando, ó. Tá tirando leite, Sidney? Olha quem vai lá, cara. Tá tirando leite, né, ou não? Não. Ela partou, né? Ela partou, né? Ela partou, né? Ela partou, mas ela continua dando leitinho. É isso aí, meus amigos. Senta o dedo no joinha aí. Pra nos fortalecer aí. E eu tô trazendo mais novidades aqui pra vocês das feiras. É venda de terreno, de chacra, fazenda, sítio. E tudo mais. Lembrando a vocês que estamos com o canal aí. Will Sousa nas feiras, meus amigos. Vai ser um canal só sobre feiras. Se você gosta de feira, feira livre, feira de gado, feira de ovelha. Vai ser no canal Will Sousa nas feiras. Vou deixar o link do canal aí na descrição do vídeo. Se você gosta de feira aí, se inscreva. E aí é adiantando, né? Você receber todas as notificações. Tamo junto. Vamos no curral com a nossa amiga aqui ao lado. Olha o preço dessas vacas aqui. Cidneio, obrigado e boas vendas, viu? Valeu, bom trabalho aí. Que Deus abençoe você também. É isso aí, meus amigos. Bom dia, meu amigo Francisco. Bom dia, meu patrão. Estamos mais uma vez aqui, né? Estamos aqui. Com o Raul, nosso amigo Francisco. Feira de Oricuri, feira topada e aprovada, né? É, de luxo. É isso aí. Tá pedindo a comas, vaquinha. A comas, vaquinha, hoje. Essas vacas é de R$8,500. Boi de R$3,000. Boi de R$3,000. Quem tem preço é a nossa amiga aqui, né? Dois e pouca. Todo preço aqui, né? Olha que graúda aí. Como essa vaca, né? Essa vaca eu queria R$2,700, né? R$2,600. Olha, meus amigos. Quem tem preço é a nossa amiga Francisco aqui. É o topado, né? Primeira mesmo. Acabou de novo. Vou rodar o gado. Roda o gado aí, Francisco. R$3,000 isso aí, é? É, R$3,200. 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 O vaca não graúda R$2,700, é isso? É, R$2,700. R$2,100 aí. R$2,100. R$2,100. Quebra o meu curral, ó. Quebra o curral, faz isso. Quebra o curral, olha. R$3,200. R$3,200, é que tá porra. Caralho. R$3,200. Rapaz, o bicho bateu aqui, quebrou o curral do nosso amigo Francisco. Tem que dar um jeito, né? O bicho vai sair, né? Aí, Francisco. Rapaz, esse conturo que veio de lá pra cá, estourou. Olha. Tem que dar um jeito, né? Foi hoje, não. Foi não, foi na outra-feira. Quarta-feira, foi. Ontem nem vi. É isso aí, meus amigos. Se quiser um gado de qualidade, procurar a nossa amiga aqui, Chico do Vidéu, né? Chico Monteiro do Vidéu, né? Topado e aprovado. Gado com preço só quem tem ele aqui, viu? É isso aí, meu amigo. Um forte abraço. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Boa feira pra nós. A nós todos. Boas vendas aí. Oi, meu filho. Chegue pra cá. Bom dia, meu amigo Nini. Bom dia. Como é que você tá? Tá bom. Graças a Deus, tudo na paz, né? Vendendo umas vaquinhas hoje aí, hein? Vaquinha. A partir de quanto aí? A partir de... Três, três. Três, quinhentos. Mil e setecentos. Mil e setecentos essa daí. Dois. Três. Estorinho, cara. É. Estorinho. Cinco mil estorinho. Cinco mil, né? Cinco mil, né? Dois de dois, dois quinhentos. Entra pra cá. A partir de dois, né, Nini? Dois de dois, dois quinhentos. Seis, três. Tourinho de cinco. Tá vindo todas as feiras, Nini? Toda-feira. Olha aí, meus amigos. Se quiser um gadinho de qualidade, o curral dele aqui é o quê? O quinto curral, né? É. Vindo de lá pra cá, no primeiro beco. Se procurar o Nini aqui, que é o estourado, ok? A gente tem preço aí, viu? Nini de Impubi, né? Capital do gesso e da amizade. Aí tá certo. Impubi, terra boa. Abraçar toda a galera aí de Impubi. Obrigado também, viu? Boas vendas aí, viu, Nini? Obrigado. Tudo de bom. Que Deus abençoe. Você também. Olha, meus amigos, aqui, ó. Cinco e setecentos. Manso de carro ou só de cabresta? É, manso de carro de tudo. Manso de carro de tudo? É. Olha, meus amigos, no preço aqui, viu? Cinco e setecentos. Cinco e setecentos. Obrigado e boas vendas, viu, amigo? Olha, meus amigos, dois e duzentos. Manso de cabresta ou de cá? Manso de cabresta ou de cá? Cabresta. Só de cabresta, né? Aí, manso de cabresta. Aí, o bigode vem chegando ali, ó. Eita, menino, isso aqui é desse lugar, viu? Bora, bigode, bora, bigode. Tem que botar o rente no bicho, porque... Isso aqui, senão, não rente. Tu tá ligado, não? Tu tá ligado no começo da feira? Tu rente que nem eu botei, viu? Tu quer o dinheiro pegar? Porque isso aqui é incontecido. Porque daqui a pouco eu desisto. Tu tá ligado pro queixo aqui, ó, o negócio aqui no cabo tá com atézão ruim. Ô, pô. Tá doido dele? Quanto era pra vender? Dois e cem. Não, o preço de vender, ó. Dois mil. Não tá brincando. Brincadinho, ó. Eita, caco, velho duro. Copo garrafou, hein, bigode. Copo garrafou. Assim desse jeito, não. Esse daí já tá manso pra ter o cabelo. Cavrô, coi. E aí, tá bom? É, tamo aí. Se eu botar esse cabelo, tá quebido nem do... Nem do... Nem do... Nem do... Nem é, bigode. Eita, caco, velho duro, velho duro, velho duro, velho duro, velho duro, velho duro. Bigode, bora, bigode. Ó, vou pesquisar o preço aqui do, do, do estudo do nosso amigo bigode, ó. Eita, meu filho, vem ver, hein? Caramba, amigo, não tem um posto que se bater na costela esquerda aí, não faz. Por que é mais falando? Isso aqui é vaca pra daqui, então, posto tem que se afastar dos amigos reis. Como ela quebra aqui um quarto do amigo rei, ela cria aqui um quarto do rei do gado, aí o que é que é um pia? Quanto, bigode? Quanto hoje aí, quanto? Ó, meu filho, isso aqui é três duzentos. Bora. Isso aqui é pra começar a feira. Só pra começar, né? Na feira nós temos que encarar o preço dele. A coisa não vai ficar assim que nem o cara vai estar pensando, não. Isso aqui é... Isso aqui é com preço. Isso aqui é com preço. Isso aqui é três duzentos, ó. Três duzentos, ó. Olha a borrada dele aí, ó. Isso aqui tá começando a feira, agora nós temos que pedir pra vender. Não pedi muito alto não. Como é que vende? Como é que vende? Como é que vende? Bora? Aí você for comprar um bicho pra botar na roça, não sei se compra da junta grossa, porque senão não cresce. Aí tem que... É, é pé de espelho. É um gato que chama pé de espelho. Nunca mais... Eu tô cansado de comer e... Agora procurou, todo certo pra entrevistar. É, pé de espelho. Isso porque tu cansado de comer e nunca passa de oito arroba, não. Vai perdido. Mito não. Se não tem que... Quanto pra encher, pra arroba, como é que tu, 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 Luca, tua, tua ração, do jeito que tá caro. Rizinho caro do jeito que tá. Que mesmo. Né? Giro caro. Tudo é caro. Aí você tem que botar um bicho pra dar de comer com... Que fica que nem um girimão assim, que nem um pandeiro. É, meu, eu quase não te conheço. Não foi assim, ó, aqui eu pensei que não era outro nome. Eita, tu viu o grosso? Oi, o que eu vou ouvir. Tu viu a coisa grossa? Quer dizer que tu tá gostando de coisa grossa. Ah, logo. O que é o mais barato da feira? Deixa eu tirar as pestanas, porque a mandinga tá na pestana. Ê? Calma pra cá, esse rio preto. Deixa de fuleraio. Tu nunca foi bravo assim, tu... Do arreador, como é que tu tá brigando? Ó, Ê? Aí, isso aqui, a mandinga tá aqui na pestana. Não, não. A mandinga é pra vender, meu amigo. Tu sabe por quanto... Ê? Eu fiz sabe dar três duzentos, eu não pedi três quinhentos não, porque os cabos... Agua pia a mercadoria, ó. Olha junto do bicho, tem um preço... É tu o preço do comprei. Olha, pra que ele ia pestando e já tá manso, olha. Tu tá por fora do assunto, né? Ô, vanequinha. Tu chegou, foi tu, foi? É tu que sabe dar três duzentos nos bichos? Ih, tu te ligando, é resina. É resina, não. Isso aqui, ó. Isso aqui é o velho tabador do cu das pebras. Deixa eu tirar a mandinga, mas tu tá por fora. Mandinga de bicho. Coitando na pestana, tirou a pelota. Olha aí. Cadê? Olha, cadê? Cadê a pia como tá branda? É, meu amigo. Isso aqui é porque a pestana não impara a visão. Aí bota pra brigar. Isso aqui nem é máscara. Eita puta que paneu. Aí, meu filho. Tu tá olhando demais, é tu que eu fiz. Eu fiz liso aqui. Ele quer comprar. É, meu filho. Eu fiz de uma metade, uma banda, um quilo. Não tem isso comigo, não. Eu vou levar um rebanho de bicho pra vender. Diz, tá vendo tudo. Aboi. Aboi, bigode. Aboi, bigode. Esse, Rio Preto. Ô, 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 ô. Baixa pra lá, Rio Preto. Eita, mil cada uma banda. A boa ficou ali. Tem uma boa ali. Olha. E esses vizinhos? É, Rio Pato. É, é. É, mais de 100 mil? Porque a mandinga tá aqui. Na mandinga tá aqui. Quantos vizinhos? Vizinhos é 3,2 mil. Isso aqui é barato que só bolo. Isso aqui, cadê gato. Cadê gato. Sabe que gato é gato? Gato. Gato tem um pelo frio. Se o gato se enfiar nele, se lave. Cabelo curto. Olha. Amassou. Oxe, olha. Olha. Oxe, você que não sabia disso, olha. Homem. Tá assombrando. Isso aqui é o mais barato da feira. Presta atenção aí, ó. A junta do bicho. Se for comprar um bicho, eu compro assim, ó. E tem estampa pra crescer. Veja o peixe, ficou manso ou não ficou? Ficou? Ficou uma seda. Olha como é o vaque aí. Olha como é esse bicho aí. A partir de 1.300, né, vaqueiro? É a partir de 1.300 até 2.800. Então, o preço é o vaqueiro, né não, vaqueiro? É na onda. O vaqueiro é estourado, ó. O canal Feira Zé Vento e o canal Wilson Souza na feira, meus amigos. Se inscreva aí, curte e compartilha. Eu vou deixar o link do canal Wilson Souza na feira. Quem gostar de feira. Feira do Gado, Feira Livre. Se inscreva aí, que vai ter as notificações aí. Se inscreva aí, que vai ter as notificações aí. E aí, meus amigos. A rouba hoje aqui é 280 reais. A rouba do boi gordo. E aí, meus amigos. Foi preto ali. Se quiser, se quiser remestir, se quiser, ó. Opa! Comida 285. Quanto, a roubou hoje aqui? 180, né? E aí, meus amigos. É uma bolha boa É um beijo Calma, gostou? Não, nem nada Esses aí, esses gols, né, tudo bem